Sandra, meu nome é Sandra Gente, posso falar? E a babá lá de casa que falou que voltava de folga na segunda de manhã Quando deu segunda noite, a menina não tinha aparecido, já fiquei aflita e liguei pra polícia, né? Não juro, vai que a menina foi sequestrada, né? Aí liguei pra polícia, a polícia falou que só depois de 48 horas eles podem considerar a pessoa desaparecida Eu, como assim? E eles é a regra, senhora Aí eu roubei o meu marido que tava na minha frente, falou que era assim mesmo Eu falei, tá bom, né? Fazer o que? Pelo menos já anota a inscrição da pessoa, né? Que se ela não aparecer, você já pode começar a procurar, concorda? Aí ele, ok, senhora, eu então anota aí, vai É uma menina, 22 anos Alta, magra, loira, de Santa Catarina Fala inglês fluente Tem curso superior completo em enfermagem É excreta Aí eu falou, son, por que você tá dando essa inscrição? Nossa babá não tem nada a ver com isso Aí eu falei, tô dando a inscrição da babá que eu quero, né? Não, porque se o fulano não aparecer em 48 horas Nem precisa achar essa que já tá demitida, né? Ah, pra esse maluca, né? Não, sério Aí já aproveito que a polícia vai procurar Já dou a inscrição da que eu quero E bota força-tarefa pra achar uma babá nova pra mim, concorda? Não, porque hoje em dia tá muito difícil achar uma babá boa Quem tem filho pequeno sabe do que eu tô falando Sandra Meu nome é Sandra O que é isso? 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 Obrigado.